Olá, seja bem-vindo ao Xamãs Conet, Congresso Internacional do Xamanismo na Internet. Agora você assistirá a palestra Xamanismo e Carlos Castaneda, com Patrícia Aguirre, introdutora dos movimentos energéticos de Carlos Castaneda e instrutora de Benning Energy, facilitadora de grupos de desenvolvimento pessoal e práticas corporais xamânicas, ticum e yoga taoísta. Lembre-se, papel e caneta na mão, tablet ou celular para fazer suas anotações. Aproveite também e se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe o link deste vídeo com seus amigos. Essa é uma das formas de você apoiar positivamente este projeto. Fique agora com a fala inspiradora de Patrícia Aguirre, que as melhores energias cheguem até você. Xamãs Conet, primeiro congresso internacional de xamanismo na internet. Arrou, metakuyê oiassim, por todas as nossas relações. Meu nome é Patrícia Aguirre, eu estou aqui para conversar sobre a minha relação com Carlos Castaneda, com os passos mágicos, com os movimentos energéticos que vêm dessa tradição e poder compartilhar com vocês isso que foi tão forte e é até hoje na minha vida. A minha relação com esse universo do Castaneda vai lá para trás, quando eu tinha 24, sei lá, poucos anos, era jovem, recém-se formada em psicologia. Eu li um livro, o Viagem à Ixland, e aquilo foi tão transformador que eu não entendia, nunca ninguém tinha me falado nada a respeito de nada do xamanismo. E esse livro realmente mudou a minha vida, porque eu chorava, eu pulsava, aquilo falou o meu coração de tal jeito. E aí eu comecei a ler todos os livros e a única coisa que nós tínhamos naquela época eram realmente os livros, né? Então a gente ficava aguardando o próximo, o próximo e o próximo. Eu conversava com o Castaneda no meu íntimo, né? Assim, virou meu amigo invisível, igual criança que tem seu companheirinho, para mim era o Castaneda. E assim foram passando os anos e eu decidi internamente que um dia eu queria conhecer, iria conhecer o Carlos Castaneda, de qualquer jeito. Mas, assim, que nem uma criança, com aquela pureza realmente, assim, isto fala o meu coração, isto me diz respeito e eu quero transitar por aí. Aí passaram-se algumas décadas, né? E em 96, quando eu tinha uma livraria na ocasião, a Livraria Espírio, a Record, a editora dos livros do... eu sempre mandava e eu enchia o saco deles, saía um livro lá fora, da Thaís Abelard, vocês precisam lançar esse livro, eu ficava ligando. Aí eles ligaram um dia para mim e falaram, ó, o livro que você tanto queria que fosse editado, está pronto, está aqui, vamos lançar na livraria. Aí eu falei, ah, não, não dá para lançar um livro sem autor, não tem como. Isso daí, né, na minha, né, respeito para essa tradição. Eu falei, não, de jeito nenhum, mas, afinal de contas, ok, né? Mas eu falei, e eles falavam, fala você, você é tão competente, você pode falar. Eu falei, não, isso daí ninguém pode falar desse caminho, né? Mas, nesse dia, eu fui para um outro grupo que eu também fiz parte durante muitos anos, né? Que eu sentia que falava meu coração, que era o do Quarto Caminho, do Gurdjieff. E estou lá sentada, esperando a sessão começar, peguei uma revistinha e estava escrito lá que tinha sido, tinha acabado de lançar o vídeo Passes Mágicos, nos Estados Unidos. Era uma propaganda. Eu falei, não, isso deve ser charlatanismo, imagina o Castaneda fazendo propaganda de um vídeo, né? E eu fiquei curiosa, né, apesar desse julgamento inicial, e fui atrás. E importei esse vídeo da ocasião, e aí eu pirei. Porque eu achei estranho os movimentos que estavam apresentados ali, eram muito fortes, eram muito marciais. E fiquei com o pé atrás. Mas, porque muita gente se apresentava como conhecendo o Castaneda, tinha aparecido um livro no Brasil de uma moça que tinha lançado, jurando que conhecia o Castaneda. E eu fui atrás, porque eu ia atrás de qualquer pista, qualquer coisa que me pudesse aproximar do Castaneda. Aí eu falei, bom, aqui tem alguma coisa, não sei o que que é, mas... Aí mandei fax, tempo do fax, não tínhamos e-mails, mandei um fax pro número que tinha lá. E, pra minha surpresa, responderam, falando, olha, vai ter um seminário aqui nos Estados Unidos com o Carlos Castaneda. E tá abrindo isso pela primeira vez, vai ser na Califórnia, na UCLA, lá no... E nós gostaríamos que você viesse, já que você se interessou, você escreveu aqui umas coisas tão estranhas, porque eu mandei um fax dizendo, sei lá, nem lembro exatamente o que, que eles acharam ok, né? E me convidaram pra ir. Aí eu resolvi ser um pouco mais ousada, passou um tempinho, falei, olha, não só quero ir, como vou, mas eu quero entrevistar o Carlos Castaneda. A resposta foi, olha, ele não dá entrevistas, isso é uma coisa que ele não faz, assim, mas em todo caso a gente vai perguntar. Aí passou um mês, passou um mês e meio, aí me telefonaram, falando que ele tinha aceito ser entrevistado. Aí eu falei, bom, não é possível, eu inventei que eu era jornalista, eu não sou jornalista. Eu falei que eu era uma jornalista. Bom, agora vamos encarar. Fui para os Estados Unidos, convidei outras pessoas ligadas ao Castaneda, né, a irem, foi um grupo bom aqui do Brasil pra lá. E quando eu entrevistei ele, óbvio que ele sabia que não era jornalista nenhuma, e eu tive realmente, assim, aquela, aquela confirmação, porque eu tinha medo, eu tinha medo de, uma coisa é o que você lê, a imagem que você cria, né, de alguém que você vira fã, etc. E ao vivo, quem é essa pessoa? O que é quando se apresenta de fato, né? Eu tinha muito receio disso. E quando o Castaneda entrou pra falar, né, na primeira reunião lá com aquele monte de gente que tinha, nós todos estávamos, assim, muito excitados, muito, né, puxa, Castaneda, né, nosso ídolo, ele vai aparecer. E quando ele apareceu e todo mundo levantou pra bater palma, ele, em cinco segundos, fez alguma coisa que houve um silêncio incrível, e ele começou a palestra dele falando o seguinte, eu vou, meu nome é Carlos Castaneda, eu vou falar sobre um romance com conhecimento. Só isso. E aí ele começou e todo mundo silenciou, e a gente começou a ouvir, e realmente, ah, era como, ok, este é alguém com quem eu, durante anos, décadas, eu alimentei esse conhecimento. E aí, no final desses seis dias, foram seis dias, eu fui entrevistá-lo num restaurante, e a partir daí se estabeleceu um vínculo, e eu passei a ir aos Estados Unidos pra poder me aproximar mais. E essa é a forma que eu cheguei no Carlos Castaneda, que é tão comum quanto eu e você. É o que mais me impressionou nessa entrevista, né, e eu disse pra ele, olha, não sou, né, jornalista. Ele falou, ele ria, porque ele tinha um senso de humor muito grande. E foi sentir que eu tava conversando com um velho amigo, conversando com, sabe, ele não se colocava numa postura de guru, eu não fiquei me sentindo, estou na frente de alguém que é uma sumidade. foi uma troca, né, muito, muito incrível, e eu consegui publicar essa entrevista, né, aí eu falei assim, agora, vamos lá, votei na Mais Vida naquela ocasião, uma entrevista bonita, né. E teve mais uma coisa que eu acho que vale a pena falar do Castaneda diretamente, porque quando eu disse pra ele, olha, eu tô aqui escrevendo, não posso gravar, não posso fotografar, são minhas anotações e minha memória, e eu vou deturpar isso, com certeza, vai ter o meu viés, a minha experiência aqui. Por que você não escreve e eu simplesmente publico? E é você direto. E aí ele falou uma coisa que, ele falou assim, não tem a menor importância, Patrícia. Tem pessoas que vão gostar, tem pessoas que não vão gostar, tanto faz, escreva. Você tem que escrever a partir de agora. Escreva o que você quiser. Eu não sabia, não tinha a menor ideia, quando eu comecei a escrever aquilo que eu recebi do Don Juan. Escreve o que der. E se as pessoas gostam, ótimo. Se não gostam, ótimo também. Tanto faz. Estamos aqui pra ter a experiência. Então, ou seja, não tinha censura, não tinha de, não, cuidado pra não falar isso, cuidado pra não falar aquilo. Foi realmente assim, muito, e isso me dá mais confiança ainda no caminho que, que hoje eu escolho, que eu, já passados tantos anos, continua sendo a minha, minha condução, minha base, assim, de estar pisando nessa terra. O xamanismo, dentro desse caminho, o próprio Castaneda custou pra assumir a palavra xamanismo, né? Sorcerer, inglês, feiticeiro, caminho do feiticeiro, tinha muito essa, esse uso, assim, o que que é? No fundo, é xamanismo, mas o xamanismo, entendido por essa tradição, e que hoje reverbera muito em outras coisas que eu faço, é um xamanismo mais abstrato, é um xamanismo que vem realmente, assim, é a coisa mais natural que existe, é aquilo que é mais real. A gente cria muitas coisas em torno do xamanismo, misticismo em torno do xamanismo, mas para o Dom Juan, para o Castaneda, o xamanismo é essa conexão com a natureza, e a natureza sou eu também, igual aquele besouro, aquela, somos exatamente natureza. Então, essa caminhada dentro dessa, de pisar, né? E entender o mundo como energia, né? Apenas como energia, atrás da forma tem energia, isso é uma coisa que foi muito, muito trabalhada. Então, o xamanismo, o que que é xamanismo? O xamanismo é estar aqui, esse caminho, essa coisa que é o natural, não é o normal, é o natural. Então, aí vamos usar diferentes recursos, vamos usar o tambor, vamos usar os passes mágicos, os passes energéticos, os movimentos, para trazer energia, vamos trabalhar sempre com energia, né? Que é isso que é o xamanismo. Então, nessa tradição, não tem tantos rituais, mas sim podemos chamar de rituais quando a gente para para fazer movimentos, para para fazer exercícios, que são todos eles voltados para limpar a nossa conexão com o que a gente chama de intento, né? Essa conexão, esse é o eixo central, assim, como que eu me alinho com o intento, essa força maior que permeia absolutamente tudo, né? Então, todos os trabalhos que são feitos xamânicos estão ligados a limpar essa conexão com essa força maior. Então, eu vou compartilhar um pouco dessa... Um dos eixos são esses movimentos energéticos que foram sonhados pelos antigos toltecas, porque essa tradição vem dos toltecas, né? Tem mais de 10 mil anos. Então, quando eles sonhavam num estado de sonhar, eles faziam movimentos e esses movimentos traziam um tamanho bem-estar e traziam tamanhos recursos para eles que, em estado de vigília, eles procuravam trazer do estado do sonho para a vigília estes movimentos. Então, é daí que surgiram os passes, os movimentos energéticos que foram sendo trazidos ao longo dessas gerações de Nagual para Nagual para Nagual. Nagual é o... Tem dois sentidos. Nagual é o mundo invisível, pra gente ser bem básico. Tonal aqui, nosso mundo que eu chamo horizontal, onde eu tenho que estar com minha atenção plena, viver, comer, tocar minha vida no tonal. Então, tem que ter uma atenção forte, clara aqui no tonal. Mas tem o Nagual, que é esse invisível, aquilo que não está, assim, de primeira mão. Então, é o que está em torno desse tonal. Mas Nagual também é aquele ser que tem uma configuração energética que permite que ele possa guiar outras pessoas, direcionar as pessoas nesse caminho da liberdade total. Porque o que se busca aqui, neste xamanismo, é a liberdade total. Liberdade não de fazer o que se quer, mas liberdade de percepção. Então, no momento em que a gente pode realmente abrir nossos campos, a responsabilidade é mil vezes maior quando eu consigo ver. Então, esse é o objetivo, é ampliar meu campo de percepção. E aí, os passes mágicos vêm daí, porque se nós somos um ovo luminoso, e nossa energia está dispersa, ela está espalhada, não é que eu não tenho mais essa energia, mas ela está dispersa, né, nesse ovo luminoso. Eu preciso trazer de volta para os centros vitais essa energia que ficou. Então, uma reorganização dessa energia, reutilizá-la de uma forma que eu possa realmente me empoderar, fortalecer. Esse é o objetivo dos passes, dos movimentos energéticos. Então, vocês vão ver muitas vezes movimentos aonde eu simplesmente estou. Então, vocês vão ver aqui. Então, simplesmente, vou falar dos centros vitais básicos que não são no sistema de chakras. Então, por exemplo, eu tenho aqui, do lado esquerdo, sentimentos. É um vórtex energético. Aqui é uma região aonde está todo o sentimento. Do lado direito, eu tenho a ação, né, então, o lado mais de razão, do pensamento, mas é da ação. O útero, essa região aqui de baixo, é um centro muito forte. Então, a gente precisa fortalecer ele. É nosso centro, mulheres principalmente, nosso centro de percepção direta. Temos esse centro aqui, nessa região da tiroide, do timo, que é o centro das decisões. Então, quando nós chegamos no planeta, a gente chega aqui, isso daqui está vibrando, ele está assim, né, os videntes vêm com um centro muito forte. Com o passar dos anos, no nosso crescimento, a gente vai entregando o nosso poder a outros. A gente vai entregando, primeiro aos pais, a mães, a professores, a autoridades, e nós, energeticamente, vai esvaziando isso daqui. E a gente precisa trazer de volta esta energia de volta para este centro de decisões. E tem um último centro, que se falou muito pouco, porque até chegar lá, a gente precisa fazer uma lição de casa grande, que é um centro que fica aqui em cima. Os videntes vêm, quando a gente está completamente baratinado, ele fica assim, tac, 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 que é como se a gente estivesse sendo sitiado, né? Nossos pensamentos não são nossos pensamentos, a gente fica naquela confusão, esse diálogo interno incessante, porque quando ele está em ordem, ele está suave, é uma espiral. Então, os movimentos energéticos consistem em, tem vários, são séries e séries e séries, e cada uma tem um propósito, cada um tem uma intenção, né? Então, por exemplo, eu quero trabalhar com confiança. Então, tem uma série inteirinha que vai ajudar a trabalhar isto, esse em particular. Ou eu quero limpar minha conexão com o intento, né? Que eu acho que é uma coisa muito simples que eu posso, nesse momento, mostrar para todos nós aqui. Que é simplesmente, eu vou ficar sentada, a gente pode fazer de pé, mas tudo bem. Então, é assim, eu simplesmente limpo aqui, né? É como se eu escorresse aqui as fibras. Ah, uma coisinha. Nós somos fibras, né? Fibras que se conectam com absolutamente tudo. Nós temos as nossas fibras um com o outro, com o nível, com tudo, tudo entrelaçado, né? E, muitas vezes, a gente não tem uma conexão direta com o intento, com aquilo que é o mais profundo da gente, porque a gente está muito poluído. Então, fazer uma limpeza energética e desta conexão é algo que é muito bom fazer no começo de qualquer prática. Então, ele é muito simples. A gente escorre aqui, como se a gente estivesse limpando, limpa um, né? Fica limpando, assim, com essa intenção, né? Depois vai para o outro lado, limpa, limpa, limpa. Aí eu inspiro. Intento. E posso começar o que eu quiser. A série que eu estabeleci para fazer. Porque eu grito, eu não preciso... A gente, quando está junto em grupo, a gente... Intento! Expressa, realmente. É se apresentar. É como... Estou aqui. Cheguei. Estou aqui. Essa presença, essa comunicação direta com essa força maior é muito importante. Então, intento. Mas eu posso sussurrar. Intento. Não tem regra. Mas o que vale é essa... Eu estou aqui. Se apresentar aonde quer que eu esteja. De uma forma limpa, né? Limpei. Está tudo nisso. Eu acho que essa é uma... A coisa mais básica. Essa limpeza de intenção clara do que eu vou fazer. E aí, todos os outros passos ou movimentos energéticos, vem... O Castaneda usou uma palavra que se chama tensegridade, né? Que vem do Fuller, que era um arquiteto que criou esse conceito da tensegridade, que é uma... É uma forma geométrica aonde... a geodésica. Em qualquer lugar que você pressionar ela, você apertar ou puxar, todo o restante responde. E nisto, nessa... Por isso tem insegridade. Então, é o melhor uso da energia. É a forma mais harmônica, quer dizer, nem mais nem menos. sabendo que tudo que eu faço tem um impacto, né? Fora e dentro dessa estrutura. Por isso o nome tensegridade foi trazido do Fuller para dentro desse contexto. Mas eles são movimentos energéticos, passes energéticos, né? Então, por exemplo, nós mulheres aqui no útero, eu preciso ir lá, eu preciso me conectar com essa região. Nós somos uma grande parabólica de percepção. E a gente só sabe que a gente usa para ter filhos ou para fazer sexo. Mas ele é um órgão de percepção incrível. Então, eu preciso trazer energia de volta, trazer de volta. Então, tem um que é dos homens também, vamos raspar. Então, imagina que minha energia ficou toda dispersa, ficou toda espalhada para tudo quanto é canto desse meu ovo. Então, eu vou lá, raspo com a mão, trago de volta para o centro do sentimento. Esqueci de um centro fundamental aqui atrás, que é o centro dos rins, essa região dos rins, que é o centro da sustentação, da ação sustentada. Então, sentimento, ação, ação sustentada, decisão, né? Então, eu vou buscar energia para esses centros, né? Eu vou lá atrás, cato aqui atrás, espalho nos rins, né? Então, é muito prático, é bem pragmático, é real. Eu estou trabalhando com energia, eu não estou viajando na maionese. É algo que está aí. Só porque eu não vejo, não quer dizer que não existe. Então, é isso. Em suma, bem rápido, os passes energéticos tratam de a gente trazer de volta esse propósito maior da gente estar alinhado com o intento, com o grande espírito. O ponto de aglutinação é um ponto chave dentro desse caminho, né? O ponto de aglutinação é um ponto que fica atrás das nossas homoplatas aqui, né? Que representa, assim, a nossa percepção, né? Se dá através deste ponto de aglutinação. todas essas fibras que eu falei antes, né? Como se tudo passasse por este ponto, se passa por ali e ali eu tenho uma percepção. Eu configuro uma realidade a partir da posição do ponto de aglutinação. De aglutinação porque tudo se reúne ali. Então, como é que eu vou ver, enxergar este mundo nesse momento? Eu estou aqui, né? Conversando com vocês e, então, meu ponto está lá num pontinho com tudo que está no entorno dessa sala, de quem está na minha frente gravando. Então, agora, se eu começasse a bater o tambor ou se eu começasse a fazer um passe em baixo, o movimento desse ponto, desse ponto de aglutinação, mesmo que seja milimétrico, já reconfigura uma outra possibilidade de percepção, uma outra realidade, né? quando a gente tem sonhos bizarros, o ponto vai para um outro canto. Quando a gente toma plantas de poder, o ponto de aglutinação se movimenta, porque é uma outra reorganização da realidade. Então, o trabalho é tornar esse ponto mais fluido, né? é fundamental porque eu e a mocinha, o Castaneda falava assim, eu e aquela mocinha lá na China, estamos igualzinhas, não muda nada, é tudo igual, nós, sabe, até bore, até monótono, não tem diferença. Porque o nosso ponto de aglutinação está lá, então, como é que eu vejo o mundo, tarará, né? A gente segue uma linha, eu tenho filhos, eu caso, é tudo certinho, tudo como é esperado de mim, um sistema, uma sociedade. e fico dentro dessa bolha, dessa casinha durante uma vida inteira. O que que acontece se eu trabalho nessa linha, nesse caminho xamânico, né? Seja esse ou outro, esse ponto fica mais frouxo. O problema é que se a gente não aprender a fixar, a manter ele num outro ponto, a gente fica indo e vindo. Então, tomo lá uma planta de poder, vum, tenho uma experiência, bacana, legal, mas no próximo dia acabou, eu tô de novo no meu velho eu, no meu ponto de aglutinação naquele lugarzinho, nada muda. Se eu trabalho assim, eu vou pra lá, eu percebo outras coisas, ampliei mas consigo manter meu ponto de aglutinação lá e eu ser a condutora desse movimento, aí sim começo a poder mudar algo dentro do meu entorno, da minha vida e dos que estão no meu entorno, né? Castaneda Castaneda falava muito, 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 muito assim na questão da autoimportância. Eu vou compartilhar uma experiência que eu tive, que eu aprendi pro resto da minha vida diretamente dele. Eu tava escrevendo uma matéria, a tal da entrevista que eu contei lá atrás e eu queria mandar pra revista Veja. A Veja, né? Porque eu sou bem ambiciosa, eu já queria... Fui lá, a Veja queria que eu fosse pesquisar isso, fizesse aquilo, que eu fosse pra ver a história, um monte de coisas do mundo horizontal do Castaneda. Nesse momento eu falei, nossa, jamais, tal. E eles fizeram um monte de outras perguntas, mandei pro Castaneda, né? Via fax. Aí ele respondeu, falou assim, Patrícia, eu não quero nunca mais ouvir a sua voz. não quero falar... Não fale mais comigo, porque você tá repetindo exatamente as... Sabe? São perguntas do... As perguntas que você está me fazendo são do mental. Eu já fiz isso no passado, mas... Só fale comigo quando você tiver algo realmente... Que vale a pena a gente conversar. Bom, isso acabou comigo. Eu recebi assim... Nossa, foi um desastre, assim, o meu... Né? E eu, mesmo que eu não tivesse... Eram perguntas de outros, mas eu coloquei ali. Eu era responsável. Eram minhas perguntas no fundo também, né? Bom, passou um tempo, eu fui pros Estados Unidos, estávamos lá num seminário, porque eram... E quando ele desceu de falar da palestra dele, a turminha dos aprendizes mais próximos, se aproximou, cercou ele, e foi embora. Eu não tive dúvida, eu passei por baixo das pernas de uma e fiquei na frente dele, porque eu me senti assim, aquela criança que foi rejeitada totalmente. Aí ele olhou pra mim e falou assim, Patrícia, e me deu um abraço. E aí nós fomos. E aí tem toda uma história de uma mala mágica que sumiu, tá bom, enfim, mil histórias, mas aí eu fui almoçar com ele, ele me chamou pra almoçar. Então, assim, por que eu conto essa história? Porque realmente a gente funciona, esse vai e vem, de onde eu estou falando, a partir de que lugar meu que eu estou falando. posso falar daqui, falar do livro, que eu tenho técnicas, milhões pra compartilhar. Mas nesse momento, porque hoje é um dia especial, que acabei, o sinal que veio, eu vou aproveitá-lo, Castaneda falava muito que a gente deve prestar atenção em todos os sinais. Tudo, tudo, tudo que se apresenta é vai por aqui. E eu tenho conduzido minha vida dessa forma, meio maluco, né, assim, ora meu racional, meu ego, a psicóloga entra em ação. Aí eu fico esperando assim, bom, eu preciso ter algum sinal. E quando eu estava aqui esperando falar com vocês, aconteceu uma coisa, recebi uma ligação, interrompi, e o meu amigo vai me dar licença, porque eu vou fazer isso. Hoje é o aniversário do meu pai, que morreu há muitos anos. E eu estou lá, esqueci completamente, né, mas hoje de manhã quando eu acordei, eu falei, ah, eu vou usar essa camiseta que eu não uso há muito tempo. E é uma camiseta que tem um desenho que foi feito por ele, um desenho clássico, né, boliviano, somos bolivianos, não? Então é tribo do Tata. Tata é um ancião, então é tribo do ancião. E vocês, eu sou um ancião, hoje eu sou, já não pago mais ônibus, né, então eu sou um ancião para não dizer idade. Então veio isso, é o aniversário do meu pai que já se foi, é o dia da Bolívia, é o aniversário da Bolívia, e eu estou aqui falando com vocês, e eu sou boliviana, danço o sol e a lua com o meu amigo Samuel uma vez por ano. Então, puxa, isso é sincronicidade, isso não é simplesmente vir falar alguma coisa. E por último, para encerrar, o sonho do Castaneda, que acabou sendo o meu sonho também, e sempre foi, acredito, é como é que a gente muda o ponto de aglutinação do planeta Terra. e para isso, ele dizia assim, a única coisa assim, se nós temos esse ponto de aglutinação, imagina o planeta Terra com o seu ponto de aglutinação, configurado de um jeito, com tantas pessoas pensando numa determinada, então nós precisamos de uma massa crítica para que esse ponto de aglutinação mude um nadinha para realmente a gente se conectar com o grande intento, com o grande espírito, enfim, é isso. Nessa trajetória, eu trouxe para o Brasil várias vezes os aprendizes do Castaneda, porque acabou ficando algo tão sério que eu queria compartilhar com o maior número de pessoas. Não havia nenhuma estrutura formal, a ideia do Castaneda era que a gente se reunisse para praticar, praticar, e não houvesse um guru nem nada. Isso aconteceu durante muitos anos. E após uns anos, surgiu dentro desse movimento todo um grupo de dois aprendizes e outros aprendizes de Castaneda fundaram um espaço que chama Ser Energia, Being Energy. Esse Being, eles são aprendizes desde sempre do Castaneda, então ali nós pudemos, agora nós podemos, aprofundar mais, talvez da forma um pouco mais formal, que é assim, eu observava que as pessoas vinham, praticavam, e como a gente ficava muito livre, muito solto, muito só fazendo os passes, somente quem tinha lido os livros, quem estava realmente quando estava ficava, então o grupo permanecia sempre as mesmas pessoas. Então o que a gente percebeu? Que é necessário ter uma linha de desenvolvimento, né? Talvez seja um repeteco do que está aí, mas deve ter um sentido para isso, né? ter um, por onde eu começo, e aí vai. Então esses dois seres, o Miles e a Erin, eles criaram o Being Energy, beingenergy.com, então lá tem todas as informações sobre o que é o trabalho, o que são esses passes, esses movimentos energéticos, tem lá os instrutores do mundo inteiro, do Brasil, da Rússia, e tem uma coisa muito bacana, a gente se encontra pela online, por isso que eu estou assim muito contente que algo assim no Brasil vai ter, se encontra duas vezes por semana com pessoas, por exemplo, hoje é quarta, hoje na Espanha tem um instrutor lá guiando os movimentos energéticos, a gente entra lá na, na, naquele horário e aquilo é transmitido para todo mundo praticar junto, né? Em setembro vai ter um seminário na Rússia, nós vamos estar assistindo esse seminário na Rússia, nesse momento tão crucial, de que está tudo tão, né? Crítico, né? Então, por isso, mover o ponto de aglutinação, essa rede que se criou dos movimentos energéticos e do caminho do guerreiro, está sendo via online, né? Nós não precisamos mais ir para lá, nem nada, então estamos todos conectados e tem gente do mundo inteiro nessa rede. Bom, nós vamos começar uma prática de movimentos energéticos que vem da linhagem de Castaneda, Dom Juan, aprendidos com os instrutores de Being Energy e Ser Energia. Estes espaços que nós vamos fazer hoje é uma série e a chave que nós escolhemos é o propósito, o propósito tem como propósito trazer energia de determinação, de clareza, de vitalidade para o nosso caminhar. nós vamos trabalhar com três centros, começando aqui embaixo com o centro da fonte mesmo, né? Trazendo energia, atenção para essa região, plexo solar e aqui para o centro de decisões. Mas para a gente começar qualquer prática, é importante a gente se conectar com o intento, então nós, essa força que permeia o universo, então vamos começar com isso, limpando a nossa conexão e nos conectando. Inspira. Intento. Vamos dar uma limpada geral, tirando as nossas máscaras. tudo aquilo que não nos serve, sacode e a gente pode começar com esse centro de baixo golpeando essa região de baixo. Inspira e começa. Vamos lá. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Outro lado. Dez. Dez. Agora alternado. seis. 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 Nove. Nove. Dez. Dez. Inspira. Vamos lá. Dois. Três. Três. Quatro. Quatro. Dez. 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 Pega energia. Pega energia. Pega energia. Inspira. Leva para trás. Solta. Expira. Solta. Recolhe energia. traz para o centro, junta os pés inspira pelo períneo trazendo atenção para essa região, vitalizando espiralando energia aqui embaixo ok vamos para o próximo centro plexo solar perna esquerda na frente flexionado o joelho, a perna de trás estendida e começa com o braço esquerdo na altura do plexo solar o golpe e a mão outra fica espalmada, aberta inspira quatro outro lado sete sete oito nove nove dez ok troca a perna cinco agora com a outra perna dando golpe tranquinhos na frente e aí ok pegamos energia na frente inspira leva para trás expira abre expira continua recola energia trazemos para o centro plexo solar pernas juntas do perino do perino a gente trazendo toda essa força toda essa energia segurando no plexo todo o foco toda a atenção nessa região ok podemos ir agora para o centro de decisões é uma região delicada então vamos suavemente tocar abaixo da clavícula um pouquinho massageando com a intenção de trazer nosso foco nossa percepção nosso sentir para essa região nós vamos golpear agora começando com o lado esquerdo atravessando com o punho voltado para o corpo e a mão fica parada aqui inspira dois três quatro cinco seis sete dez outro lado seis oito nove dez vamos agora pegar toda essa energia de baixo três vezes inspira recolhe e jorra abanica ventila essa região de novo energizando essa área mais uma vez agora agora a gente vai juntar os pés novamente trazer toda essa energia aqui sem tocar os punhos sentindo essa energia que sobe pelo períneo plexo encaixa o queixo segurando na pausa essa energia toda e expira 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 agora nós vamos fechar expira expira e vamos deitar no chão para poder sentir esses centros para a gente poder realmente se entregar e trazer o propósito do nosso caminhar seja lá qual for esse passe traz essa energia toda e essa possibilidade é importante a gente se conectar com o intento então nós essa força que permeia o universo então vamos começar com isso limpando a nossa conexão e nos conectando intento vamos dar uma limpada geral tirando as nossas máscaras tudo aquilo que não nos serve sacode e a gente pode começar com esse centro de baixo golpeando essa região de baixo inspira e começa vamos lá tchau agora alternado pega energia pega energia inspira leva pra trás solta expira solta recolhe energia traz pro centro junta os pés inspira pelo períneo trazendo atenção pra essa região vitalizando espiralando energia aqui embaixo ok vamos pro próximo centro plexo solar perna esquerda na frente flexionado o joelho a perna de trás estendida e começa outro lado segundo e Dando golpe, tranquinhos na frente. Pegamos energia na frente, inspira, leva para trás, expira, abre, expira, continua, recola energia, trazemos para o centro, plexo solar, pernas juntas. Do períneo, a gente trazendo toda essa força, toda essa energia, segurando no plexo, todo foco, toda atenção nessa região. Centro de decisões, é uma região delicada, então vamos suavemente tocar abaixo da clavícula, um pouquinho, massageando, com a intenção de trazer nosso foco, nossa percepção, nosso sentir para essa região. Nós vamos golpear agora, começando com o lado esquerdo, atravessando com o punho voltado para o corpo e a mão fica parada aqui. E aí Vamos agora para o outro lado esquerdo. pegar toda essa energia de baixo, três vezes, inspira, recolhe e jorra, abanica de novo. Mais uma vez Agora a gente vai juntar os pés novamente, trazer toda essa energia aqui, sem tocar os punhos, sentindo essa energia que sobe pelo períneo, plexo, encaixa o queixo segurando na pausa essa energia toda. Agora nós vamos fechar. Inspira. E vamos deitar no chão para poder sentir esses centros, para a gente poder realmente se entregar e trazer o propósito do nosso caminhar. Seja lá qual for, esse passe traz essa energia toda e essa possibilidade. Gostou da palestra? Se você chegou até aqui, provavelmente sim. Sou Samuel Souza de Paula, idealizador do Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet e autor do livro Práticas Bioxamânicas Despertar das Capacidades Interiores. E é uma alegria saber que está prestigiando este evento, onde grandes condutores xamânicos compartilham as melhores práticas para o reconhecimento do seu poder pessoal, manter melhores relacionamentos, desenvolver sua espiritualidade e ampliar sua consciência com dicas, jornadas, segredos e um conteúdo imperdível. Deseja apoiar e se beneficiar ainda mais com este projeto? Acesse o site xamãsconete.com.br e informe-se que as melhores energias cheguem até você. Arro, mantaku yoyasi, por todas as nossas relações. Música 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 Música